Fala galera, como vocês estão firme no pé do oito aqui é o Vitão e seja bem vindo ao meu canal Bom galera, hoje vem trazer o Guarapuava Map galera, isso mesmo, do meu amigo Bruno lá da FBR juntamente com o Zé, tá? Vai trazer esse mapa aí pra consoles pra vocês, pra consoles, pra PC e tem mais galera envolvida que vai tá lá nos comentários fixado, tá galera? Então fica ligado aí, se quem quiser saber mais aí, quem tá envolvido nesse projeto, é só você ir ali nos comentários fixados Que é um mapinho prévio do mapa que vai vir pra Mod Hub aí, tá? Tá muito show galera, muito show mesmo Mapinho aqui perto do interior de São Paulo, tá? Aqui no interior, muito show ó E aí você começa com o veículo aqui, ele não tá ainda terminado 100%, mas o Bruno mandou pra gente fazer um prévio pra vocês E aqui estamos lá, você lembra do Porto Barrinha galera? Qualidade parecidíssima, tá? Aqui você pode ligar aqui, meio que uma loja, um galbão aqui, né? Vamos mostrar o PDA dele pra vocês, ó Um asfalto corto de fora a fora, né? A gente começa aqui, ó Mostrando aí pra vocês, deixa eu ver qual que é as esculturas que tem Ó As esculturas originais, tá? Por hora, né galera? Vamos ver na versão final aí Como que vai tá, ó Aqui tem um barracãozão bem velho Que legal galera, ó Tem aqui o barracão desativado, né? Olha os detalhes que os caras colocam aí galera, que top Muito show galera Olha que top os detalhes Ali é pra você carregar alguma coisa, né? No caminhão Então se você tá chegando agora aqui vendo esse vídeo Já deixa o seu like, se inscreva no canal aí galera Que a gente vai trazer mais partes desse mapa aqui pra vocês É... E como ele tá ficando, tá? As atualizações vão ser todas no nosso canal aí Fica ligado aí no nosso canalzinho aí galera Deixa o sininho, ativa o sininho aí, deixa o like E bora, aí ó Aqui é uma venda Se eu não me engano aqui é uma fazenda, galera Ele é o Silo É isso mesmo, aqui é a fazenda Estrela galera, da Sementes Estrela Olha que da hora Olha que top esse mapa que vai chegar pra aí no FS22 aí galera Olha que top Olha aí, ó Vim de município Guarapuava Tem uma feirinha ali Tem um trevo galera Pra cá tudo roça Quem fez esse mapa aqui galera Foi o Bruno com o Zé Tá lá da FBR Um grande abraço pros dois aí Muito show, bicho Olha essas estradas, galera Que top E esse vídeo aqui vale a pena se é o final Tchau, tchau Aqui é uma venda Deixa eu ver quem que é aqui Longa-metragem Transportes Uma vendona aqui Com baguau Acho que agraria 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 grãos galera Isso mesmo Com a entrada dela aqui Agora que top aqui galera Estrada meio que desativada parece Vamos seguir aqui O mapa está muito bonito hein galera Levinho O mapa vai ser enviado para mod hub Aqui é o puro sangue árabe galera Áreas Tuk-tuk galera O mapa vai ser enviado para moda O mapa vai ser enviado para moda Olha as estradas aqui que eles fizeram Galera aqui ó Olha o tanto de mapa que tem aqui ainda galera Como eu disse né Está sendo desenvolvido Vamos trazer ainda Essas partes aqui Nem vou mostrar porque ainda não foram Terminadas né Isso vai ficar para um próximo vídeo aí galera O mapa está bem ambientado né galera Os matos Está tudo bem feito né Curti bastante Tchau 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 Aqui é uma venda de calcário Pelo jeito né Ah galera Esse aqui está bem legal ó Vou mostrar aqui para vocês Aqui muito no interior tem isso aqui galera ó É tipo um mini viaduto ó Para você atravessar por baixo da pista As concessionárias fazem isso aqui ó Que legal galera Bomzinho ó Fazer uma passagem subterrânea aqui ó Para vocês não ficarem atravessando a pista direto ó E aqui eles fizeram Ficou bem louco galera E aí atravessamos para o lado da pista ó Vem para cá Vem para cá Que legal ó Esses relevas que eles fizeram aqui Os mapas deles aí Se tem muitas qualidades né galera Muita qualidade mesmo Bem show véi Eu mereço likezão aí Compartilhamento Para mais pessoas verem Que tá chegando para vocês aí galerinha E também se inscreve no nosso canal aí Para a gente estar sempre fazendo conteúdo aí Para todas as plataformas aí né Se inscreve aí para a gente estar sempre atualizando vocês Os carreadores tá bem real hein galera Os carreadores tá bem top bicho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha aquele ali galera Que top ó Olha essa pontinha Aqui tem uma sede ó E aí 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 Olha esse aqui Olha esse aqui que top galera E aí E aí Uma senhora parecida aqui ó Numa capelinha Que alguém pode ter morrido ali Eles colocam de homenagem ali né Um santíssimo ali ó Olha lá Uma cruz Mais pra baixo ali ó Uma cruz aqui ó Uma cruz aqui ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bem top hein galera Os visual aqui Olha aqui ó E aí 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 É que provavelmente a gente vai sair no O Naquele equilíbrio no Antônio A portar gente mostrado Para vocês O detalhe da pista, o que tem nela, bem válido. As casas antigas né, é galerinha, o FS22 tá vindo aí agora hein, vem esse touro, fazendona estrela aí ó, a rapaziada achou agora o ponto dela hein, achou o ponto do FS22 galera. Olha que legal galera ó, cartão de todos, aí ó, olha que realismo ó. Toledo Tratores, compra e venda, borracharia do Alemão, qualidade que os caras põem aí ó. Borracharia do Vitão né galera. Olha isso aqui, os detalhes que os caras colocam bicho, você é louco, brincadeira hein. Nossa, que top véi. Oficina só trator, babaloo auto peça, japa som e acessórios. Olha aí ó, olha que louco isso galera. Balança. Balança. Serjão auto peças e mecânicos, uai. E aí o Serjão aí ó. Muito louco, você tá doido bicho. O nível de detalhe que os caras colocaram aqui tá demais velho. Ó, placas todas BR ó. Essas entradinhas aqui tá insano ó, tudo funcionando. Essas estradinhas aqui que o pessoal anda por fora da pista. Aqui tem uma concessionária da Márcia. Olha aí ó. Augustinho. Vou voltar pra trás aqui. Muito top hein galera. Cê tá doido bicho. Parabéns aí aos criadores, ao Brunão aí, ao Zé. Mais toda galera que vai tá lá nos comentários fixado. Fica ligado galerinha que a gente vai trazer mais vídeos desse mapa que tá chegando pra vocês. Guarapuava Map. Promete hein. Promete que vai abalar as estruturas do FS22. Esse aqui vai chegar com o pé na porta galera. Top demais, top demais. Sensacional. Fica ligado nosso canal galera. Que logo mais sai mais vídeo dele aí com mais novidades hein. Lembrando que ele tá em fase de desenvolvimento tá. E a gente vem trazendo atualizações pra vocês aí. Tá. É nóis galerinha. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até mais. Valeu e falou galera. Tchau. Tchau. Tchau.